Oi, Ponte Terreira, tudo bom? Eu, Palhaço Jeca, vou estar aí, é assim, sabe onde? No Intercirco, é, encontro de circo no interior de São Paulo. É, que começa no dia 26 de março e vai ter dia 1º de abril. É sim, com muita coisa maneira. Tem oficina de 26 a 29 lá no museu. Depois tem espetáculo e o palhaço que é comigo, Palhaço Jeca. Depois da tarde tem intervenção lá no hospital de palhaço, é sim. Depois no sábado de manhã tem espetáculo lá na Praça Central com o circo de dois. E depois no domingo lá na Fepasa, sabe o que tem? Tem as meninas da porteira. É muita coisa boa e de graça. Vem pra cá, vem!